Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza, faz respeito meu filho. No dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, assessora junto e apoio de vocês, mas vocês que estão conosco, um eterno agradecimento. Vamos juntos, vamos evoluir com vários assuntos construtivos no dia do possível na internet, olha só. No caderno até então, boa tarde a todos, quando foi postado no caso, Santo Rosário hoje às 20 horas, até então na capela. Daqui a pouco, uma mensagem de texto de James Stand, 10 de janeiro de 24, quarta-feira, às 18h47, no grupo do WhatsApp, Missa Tridentina Recados. Meu comentário é exclusivo e o endereço da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, é Rua Major Claudiano, número 1488, Centro Franco, no prédio da antiga Unesp. O pessoal participar. Pegou valor? Acho que na bota.